Sejam todos bem-vindos a mais uma viagem pela Total Running Time Airlines Victor Rice é o comandante dessa espaçonave Soltem os cintos e todas as amarras Ocupem as ruas, os salões e vamos junto! Nossa tripulação está pronta para servi-los Em caso de muita pressão Máscaras de fumaça cairão sobre suas cabeças Subiu! Yo, Monkey Giant e Victor Rice na seleção mundial Aquele abraço coletivo universal É tempo de fazer amor, não é tempo de fazer guerra, right? Victor Rice, nos dê mais música para negrar o coração dessa família bonita Porque a música tem o poder de nos unificar Aqui no coração do dragão, oceano asfalto que eu venho aqui pra te falar Eu já sei Onde você quer estar, oh girl, oh girl Pois veja bem Juntos iremos chegar, oh girl, oh girl Porque ela vive na cidade Mas quer estar nas montanhas Tem sua própria liberdade Tem sua própria liberdade Andona de suas escolhas E no sagrado feminino E no sagrado feminino Ela tem a força ômega Trabalha Trabalha todos os dias na cidade Mas quando vai dormir ela sonha Como uma máfrica Oh girl, oh girl Oh girl E é como se estivesse lá Oh girl, oh girl E todo dia eu acordar Oh girl Oh girl O que eu já sei Onde você quer estar, oh girl, oh girl Pois veja bem Nós juntos iremos chegar, oh girl, oh girl Porque Ela é linda na sua essência natural Rainha do gueto Vivem da vida real Com sonhos e plenos Vivem da vida carnal Cultivar sua própria semente Cultivar seu próprio etal Porque ela vive na cidade Mas quer estar nas montanhas Tem sua própria liberdade A dona de suas escolhas E no sagrado feminino Ela tem a força ômega Trabalha todos os dias na cidade Mas quando vai dormir ela sonha Como uma máfrica Oh girl, oh girl E é como se estivesse lá E todo dia eu acordar Bombo club What up? De novo Pise America Oh girl Mas eu já sei, tá tranquilo Sabe qual que é? Eu já sei Yo Double Authentic By Sub Atomic From New York Big Up Master Ant I&I Monkejai Victor Rice Diretamente de Copan Studio Tem uma mensagem pra vocês Read it! Yeah! Um grito de guerra Dos negros de Salvador Em 1980 E agora um grito de guerra De todos os pretos Desse Brasil e do mundo Big Up Jerônimo Santana Big Up Rabo de Galo I&I Monkejai Tem uma mensagem pra vocês A África está em você Não tem como fugir Não tem pra onde correr Dentro do seu coração Bate um tambor eterno Que te faz viver A África está em você Não tem como fugir Não tem pra onde correr Dentro do seu coração Bate um tambor eterno Que te faz viver A África está em você O que te faz viver O que te faz viver Jerônimo Eu sou pretor Eu sou pretor Meu coração É a liberdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Igualdade na cor Essa é a nossa verdade Eu sou pretor Eu sou pretor Meu coração É a liberdade Igualdade na cor, essa é a nossa verdade Igualdade na cor, essa é a nossa verdade Porque eu sou preto, preto, e não admito desrespeito Preto, se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção Porque eu sou preto, preto, e não admito desrespeito Preto, se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina no vacilão, sujeito sem noção Vacilão, sujeito sem noção DUMB! Victor Ice nos controles da nave Com os botões mais rachichados desse universo DUMB! Escravo, 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 escravo Escravidão econômica, vejo por todo lugar Enquanto a mídia eu tô lendo, mano, em Nibia Veja onde vai chegar, desespero social Não, não posso acreditar, voltamos anos atrás África Sou filho de África África Sou filho de África África está em você, não tem pra onde fugir, não tem como correr Dentro do seu coração, bate um tambor eterno, que te faz viver A África está em você, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr Dentro do seu coração, bate um tambor eterno, que te faz viver Por quê? Porque eu sou preto, preto, e não admito desrespeito Preto, se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina, no vacilão Sujeito sem noção Porque eu sou preto, preto, e não admito desrespeito Preto, se desarrumar daquele jeito Banco da disciplina, no vacilão Sujeito sem noção Yeah man, porque é tempo de se concentrar É tempo de olhar na frente Nesse tempo de tribulação, onde as pessoas tentam pregar o ódio No, não caia nessa armadilha É o momento de dar o amor para o seu irmão Pra poder informar Se você sabe mais, você tem a missão de ensinar mais Então, sem egocentrismo A música reggae, teu poder de unificar, de informar Victor, nos dê mais música No ritmo de coração, de volta para casa Manzayam, vivendo em paz com nossos irmãos Em meio a essa guerra maluca de la Babilon Listera Purifique o seu coração, se quiser viver em Zion Pois mente carnal, nunca entrará nos portões de Manzayam Pois mente carnal, nunca entrará nos portões de Manzayam Pois não existe a escuridão, não Não, não há noite em Zion Pois não existe a escuridão, pra quem anda com jaja no coração Pois não existe a escuridão, não Não há noite em Zion Pois não existe a escuridão, pra quem anda com jaja no coração Purifique o seu coração, se quiser viver em Zion Pois mente carnal, nunca entrará nos portões de Manzayam Purifique o seu coração, se quiser viver em Zion Pois mente carnal, nunca entrará nos portões de Manzayam Armadilhas de Babilônia, arapuca pra pegar O homem rasta, tem que ficar atento, não pode falhar Alerta com armadilhas do mal que quer derrubar Caboclo, jogando a capoeira da vida Tempo que passa pra curar as feridas Atento com o que acontece ao redor Passando a rasteira nas pernas do pessoal Tem que viver dia após dia Agradecer pelo som que irradia Nada acontece sem a permissão do pai, jaja Bora guerreiro vem pra luta, vamo conquistar Tudo que é nosso tá guardado e ninguém vai tomar É só ter a disposição de ir lá buscar E o Moncremão com Victor Royce vem pra lhe informar Música é nossa arma contra a Babilôca E o Lost tá vivendo na Babilô, mas não deixa Babilô de contaminar Lost tá vivendo na Babilô, mas não deixa Babilô de contaminar Lost tá, mas não deixa essa chama se apagar Luta sem cessar contra a escravização mental Porque o Lost tá vivendo na Babilô, mas não deixa Babilô de contaminar Lost tá vivendo na Babilô, mas não deixa Babilô de contaminar Lost tá, mas não deixa essa chama se apagar Luta sem cessar contra a escravização mental Purifique o seu coração se quiser viver em Zayã Pois mentir canal nunca entrará nos portões de Manzayã Morifique o seu coração se quiser viver em Zayã Pois mentir canal nunca entrará nos portões de Manzayã Morifique o seu coração se quiser viver em Zayã A água que nasce da fonte desemboca Sangue do meu sangue, nosso sangue que jorra A água da vida, direto da nascente Que vem pra matar a sede de toda gente Deixa levar, vai levar pro mar Deixa levar e vai levar pro mar Hoje o dia passou bem mais depressa Quando me dei conta já estava no fim Já é mais uma semana que recomeça Quanto mais o tempo passa, cresce a vontade dentro de mim Dentro de mim Cresce a vontade dentro de mim O importante não é você saber É você praticar, por se tirar e vencer Nas pedras do caminho não se ensinam a viver Não vai se arrepender, não vai se arrepender, não Não sou eu quem navega o mar É o mar que me navega Não sou eu quem navega o mar É o mar que me navega Hoje o dia passou bem mais depressa Quando me dei conta já estava no fim Já é mais uma semana que recomeça Quanto mais o tempo passa, cresce a vontade dentro de mim Dentro de mim Cresce a vontade dentro de mim Metrópole, caos nas esquinas da metrópole O medo não combina com a metrópole Pise com cuidado na metrópole Metrópole, metrópole O medo não combina com a metrópole Metrópole, metrópole Metrópole, metrópole Hoje o dia passou bem mais depressa Quando me dei conta já estava no fim Vamo Valores invertidos, fim dos tempos, nova era Porque o dinheiro é Deus No céu dela bábila Não caia nessa armadilha, mano Não Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Faz vários iguais competir entre si Somente prateros tenta possuir Somente prateros tenta possuir Mas no fim da vida quando tudo ruir Não levará com você nada daquira Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Traz temporariamente a sensação de poder Se não se cuidar vai dominar você Não vem da sua alma Não compre o seu cera No final de tudo de nada vai valer Porque você nunca se lembra de dja-dja Quando está com a bolsa cheia de dala Porque você nunca se lembra de dja-dja Quando está com a bolsa cheia de dala Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Quantas amizades deixarão de existir Quantas criancinhas deixarão de sorrir Dinheiro pro seu patrão enriquecer Sangue inocente pelo chão que irá correr Dinheiro pro seu patrão enriquecer Sangue inocente pelo chão que irá correr Faz o homem bom ser mal Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Dinheiro pra nascer, dinheiro pra morrer Aqui pra tudo se paga O sistema capitalista não tem pena Suba o seu sangue e rouba a sua alma Há muitos anos a história se repete e sempre será assim Um jogo de cartas marcadas Menos cultura, educação, menos saúde Porque um povo burro e ignorante É bem mais fácil de ser manipulado Dinheiro, mano O sistema capitalista é o dragão Por isso o fogo que anda lado a lado Com o homem reto nunca se apaga Fogo quente ali na Babilão E toda energia ruim que vem sugar Meus brada Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Faz o homem bom ser mal O dinheiro transforma o homem bom em mal Se entrega nessa vibração aqui no sistema de som Monkey Money Reggae Music chega aqui pra trinca purê Puta merda, é isso mesmo o caminho, agora vai No estilo diferente, esse é o melo da dança, ok? Se entrega nessa vibração com Monkey Money Victor Lies Take it, follow me Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância O que? Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Se tá parado ou tá panguando Quem tá parado ou tá panguando E o Monkey Monkey vem cantar aqui no microfone Só a ideia reta e Victor Rice vem aqui pra miquiçar Quem tá parado ou tá panguando Yo, quem tá parado ou tá panguando Yo, se entrega nessa vibração positiva Nós vamos juntos mundar esse mundão e pode que... O que? Por isso dança com classe elegância Respeito extremo ao charme e quem canta Rainha de adia Fulbi, de novo aciona o refrão Yo! Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância O que? Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Mete dança, mete dança E o mano se diga E o mano se diga Tá parado aí por que mano? O que? Quem tá parado ou tá panguando Esse é o novo melô da dança Tá carimbado Eu vou fazer a última vez pra ninguém esquecer Leva pra casa Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância Mete dança, mete dança Chega no salão com swing e elegância O que? Mete dança, o que? Mete dança, então Chega no salão com swing e elegância Mete dança, então Mete dança, então Chega no salão com swing e elegância Dub it, 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 dub it E ó, porque não tem sentido lutar pela liberdade de algo que já é livre A mudança começa no seu interior, dentro de casa, com a sua família Se você não cumpriu com essa missão, não adianta sair pra rua pra suplicar por essa fita Planta sua semente na terra e o tempo, o amor, o carinho vai te trazer uma linda planta You know, Victor! Mais uma voz linda e maravilhosa dessa ilha tão pequena Chamada Jamaica para todo o planeta Terra Policiais me perseguindo, atrás de marihuana Por toda a city, querem nos reprimir Eles acham que eu quero vender, mas é pro meu próprio uso Mais respeito com as plantas de poder, usada pro sacramento Não aguento mais essa situação, legalize a erva pra cultiva então Medicina viva desde os tempos antigos, incensando o templo na plantação guerrilha É, é complicado, mas correr o risco é necessário, já não dá mais pra consumir do imprensado Sustenta a família de políticos safados, que lutam com o narcotráfico Atrás de marihuana Por toda a city, querem nos reprimir Eles acham que eu quero vender, mas é pro meu próprio uso Mais respeito com as plantas de poder, usadas pro sacramento Outra vez, esconde as plantas da varanda Que o helicóptero da polícia está a romper Todos os cantos, procurando a se assimilar Mas nunca irão encontrar Não tem sentido, fazer tanta guerra sem motivo Libera Santa Gândia pra plantar Passou da hora, o momento é agora Plantar a semente da paz, é o que há policiais me perseguindo Atrás de marihuana Por toda a city, querem nos reprimir Eles acham que eu quero vender, mas é pro meu próprio uso Mais respeito com as plantas de poder, usadas pro sacramento Yes boss, yes boss, yes boss, yes boss Yes boss, yes boss, yes boss, yes boss Fictalize! Ao vivo e direto de Copan Studios Dubny! Hey Mr. Officer, listen up! Eu sou policial, me diz qual é o mal de colher o que eu cultivo no fundo do meu quintal Yo! Se não puder plantar na sua varanda Vai ter que fazer um corre de subir a montanha Se não puder plantar na sua varanda Vai ter que fazer um corre de subir a montanha E a mano, de quatro em quatro anos é a mesma presepada Eles prometem de tudo e no fim não cumprem nada Eu não acredito no jogo político de la Babylon, alright? Eles sempre tentam separar o povo Mas fique sempre alerta, vigie e cobre os seus direitos, mano Victor! Victor! Vamos se comunicar através da música E na RobaDubs tá ele E na RobaDubs tá ele Victorized upon the control Listen up! Hey yo! Perceptível que alguém tem o controle do que você vai comer, do que vai te medicar Já tá na cara que alguém tem o controle do que vai te consumir, do que vai te alienar Me diga onde se esconde a compaixão Seres de outro planeta sem alma e sem coração Indo direto das trevas, semeando a escuridão Enquanto isso o país está em festa e futebol Mídia sensacionalista, pedista, tudo normal No congresso arquitetando todo o plano do mal Interesse dos burgueses, herança patriarcal Pobo e sujeito ex-humano do sistema canibal Político ladrão, não me representa Discurso de ódio, não me representa Toda corda fascista, não me representa Não me representa, não me representa Tudo faria do mesmo saco Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia A corda sempre estoura por mais fraco Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Banco campanha de político safado Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Tá sugando o sangue do pobre assalariado Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Na tela da TV você não vai assistir Nas ondas do áudio você nunca vai ouvir Porque a mídia fascista nunca irá transmitir De verdade a rotina que acontece por aqui Político ladrão, não me representa Discurso de ódio, não me representa Toda corda fascista, não me representa Não me representa, não me representa Tudo faria do mesmo saco Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia A corda sempre estoura por mais fraco Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Banco campanha de político safado Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Tá sugando o sangue do pobre assalariado Tem que ir pra cadeia, tem que ir pra cadeia Não há o que temer Fora alquimistas Na luta por poder O cheiro é de carniça O urubo cobiça Sabe toda malícia Com a proteção dos minicos e das polícia Não há o que temer Fora alquimistas Na luta por poder O cheiro é de carniça O urubo cobiça Sabe toda malícia Com a proteção dos minicos e das polícia Não me representa Não me representa Não me representa Não me representa Convictor Melódica Style Supõe-se que a canção faz referência a um jovem Que começa a dar os seus primeiros passos na vida E que recebe o conselho de uma pessoa mais velha ou mais experiente A respiração é o ato da vida E é a única faculdade da qual os seres aeróbicos não podem preterir Não tenha medo de ousar Não tenha medo de se relacionar Não tema os relacionamentos humanos e com todos os seres viventes sobre o planeta Terra Harmonia Tudo isso que acabei de dizer É que pra você viva muito Foi alto Sorrir, chorar, se emocionar Respire, inspire o ar Não tenha medo de se entregar Se vá Mas não se esqueça de voltar Olha a sua volta Escolha onde pisa Aproveite Aproveite a sua vida Viva muito e voe alto Todas emoções possíveis E puder aproveitar Cabe 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 essa toca Esqueço só o que age E quando finalmente termina É chegada a hora de recomeçar Aproveite a sua vida Viva muito, voe alto Cavalcando a maré alta É a hora de partir Anker Man, Victor Royce na combinação Trazendo a mensagem positiva Mensagem de transformação a todos os irmãos Faça a mu, não faça a guerra Faça a mu, não faça a guerra Porque onde existe a guerra existe ódio e terror Por isso é bem melhor viver fazendo amor Faça a mu, não faça a guerra Faça a mu, não faça a guerra Porque os chefes de estado não querem nem saber Os chefes de estado não querem nem saber Se as crianças do gueto estão todas a sofrer Se as crianças do gueto estão todas a sofrer Do juízo final não escaparão Pra esse pecado não existe perdão Não terá como fugir, não terá como se esconder O fogo que consome a vida dentro de você Não terá como fugir, não terá como se esconder O fogo que consome a vida dentro de você Trote que o bem, que o bem vai voltar Se lembre bem, orar e vigiar A vida é além da nossa quebrada Pense duas vezes antes de agir O sistema ilude, quer nos destruir Queto yuti, você não pode desistir Não deixe essa falsa poda te iludir Esteja preparado para o que está por vir Chegou o momento de nos reunir Luta após luta iremos resistir Põe os errados até o fim E faça a mu, não faça a guerra E faça a mu, não faça a guerra Faça a mu, não faça a guerra É bem melhor viver fazendo amor Porque por onde passou, por onde a guerra passa Fica só destruição, rancor Povo contra povo, é momento de transformar Momento de chegar além do que se pode ver, alright? Além do horizonte mano, do outro lado de lá Hey! Hey! Eu quero ver Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Quando tudo ruir Aí que eu quero ver Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Quando tudo ruir Nada impede que a grama cresça Mesmo embaixo embaixo do asfalto Nada impede que o silêncio grite Pode me faça E me faça ouvir Mais alto Quando fogo ade Aí que eu quero ver Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Quando fogo ade Aí que eu quero ver Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr Pra onde você vai correr